Música 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 A gente está no pai, não está no pai, não está no pai, não está no pai. Não há água para ele, ele quer salvar ele. Veja que essa mulher com a 2 filhos, que estão se cria para a mulher. Não há água, não há comida para ela, eles estão se cria para a mulher. E eles estão se cria para salvar eles. Eles estão se cria para salvar eles. A mulher não tem que se cria para ela. Não tem que se cria para a mulher. E essa mulher não tem que se cria para a mulher. Então, ela não tem que se cria para ela, não tem que se cria para ela. Então, a mulher não tem que se cria para a mulher. Essa crise muda a nossa vida, muda a nossa vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.